A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você sofre um bullying desse, você já evita muito de fazer isso com outras pessoas. O gordinho, o magrinho, o alto, o baixo, o orelhudo, o narigudo, o quatro olhos. Você tem um respeito maior pelas pessoas, respeito maior pela dificuldade das pessoas. E isso acabou sendo um ativo positivo, que me ensinou a ser uma pessoa melhor. Um bom político é aquele que tem exatamente essa capacidade de ouvir o outro, de não se achar melhor que o outro, de não achar que a opinião dele é a suprema, de não ser o dono da verdade, mas também alguém que tem a capacidade de sentir a dor do outro. Eu tenho falado muito isso, que o político que perde a capacidade de sentir a dor do outro, ele tem que fazer outra coisa na vida. E o governo é isso. Às vezes o problema daquela pessoa, quando você ouve o errado, pensa o seguinte, pô, você está pensando nisso? Olha o que eu tenho para resolver. Eu tenho salário, eu tenho servidor, eu tenho imposto, eu tenho segurança, eu tenho saúde. E a pessoa está com aquele problema ali, está vendo? Mas aquilo é o problema dela. Aquilo está tirando o sono dela. Aquilo está fazendo ela não conseguir produzir. Aquilo está causando um sofrimento nela. O problema daquela pessoa é meu também. Você vai ver agora algumas das maiores obras do Cláudio Castro em dois anos de governo. É a refeição de qualidade para o seu Antônio a um real nos restaurantes do povo. E serão 13 restaurantes até o final do ano por todo o Estado. É a alegria da Clarinha e dos seus pais na sua formatura por causa do Mãe, que está trazendo de volta para a sala de aula milhares de crianças que haviam abandonado a escola na pandemia. É a tranquilidade da Valdete ao caminhar pelas ruas do bairro, sabendo que está mais segura, porque a polícia está ali presente. É o emprego do Nestor, que voltou a trabalhar porque foram criados mais de 258 mil novos empregos no Estado com carteira assinada. É o brilho do Pedro, para o orgulho de toda a família, que desde pequenininho já está dando seus primeiros passos para uma vida melhor. É o sorriso da Cristiane, que com o Desenvolve Mulher, conseguiu ter uma profissão e um emprego para poder dar um futuro aos seus filhos. Eu não vou dizer para você que no Rio está tudo perfeito, até porque não está. Mas eu posso, olhando nos olhos de cada um, garantir que nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo a coisa direito. E olha que não é pouca coisa, não. Em menos de dois anos, mesmo resolvendo crises pelo caminho, a gente botou o governo para funcionar. E o Rio começou a se recuperar. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade que a vida me deu de fazer o Rio de Janeiro um lugar melhor para todos nós. É simples assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí